O dia que te procurar será o dia mais feliz da minha vida, se te encontrar. Foi noutro tempo, quando eu era criança, que eu sonhava em contar a princesa, mulher que agora me balanceava e prometia amar-me com firmeza. Foi neste sonho que eu tentei acordar, procurar, amar-lhe e recordar. Ao melhor mesmo eu fosse eu, sem saber onde ir, te procurar. Será o dia mais feliz da minha vida, se te encontrar. O dia mais feliz da minha vida, se te encontrar. O dia mais feliz da minha vida, se encontrar. O dia mais feliz da minha vida, se encontrar. Ao melhor mesmo eu fosse eu, sem saber onde ir, te procurar. Serão o dia mais feliz da minha vida, se te encontrar. o dia mais feliz da minha vida, se encontrar. O dia mais feliz da minha vida, se encontrar. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.